E aí, caçadores, tudo bem com vocês? Aqui é a Boninelli, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, é o seguinte, tem um fã de Bloodborne que já está estourando o jogo há um tempo e ele acabou descobrindo algumas coisas a mais, alguns conteúdos extras da DLC The Old Hunters, especificamente lá na torre do relógio astral da Lady Maria. Quem é fã de Bloodborne, quem joga Bloodborne, sabe que Lady Maria é uma das principais da The Old Hunters, um dos boys mais desafiadores, mais legais. Eu gosto demais da Lady Maria, sou muito fã, é um dos boys mais bacanas que eu acho da DLC. E agora, através desse fã, através desse vídeo que ele postou aí no YouTube, o link original do vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a gente vai ver a Lady Maria como a gente nunca viu antes. Já se inscreve no canal, caso você não é inscrito ainda, lembrando que na nossa loja parceira LFX Games, o link está na descrição desse vídeo e que já foi inscrito, já deixa aquele like para fortalecer e já compartilha, que é muito importante. Só para relembrar, galera, como são os eventos da Lady Maria, quando a gente chega no salão de pesquisa, a gente encontra o Simon, que ele fala para a gente matar a Maria. Quando a gente chega no relógio astral, ela já está morta, né? Ela está tudo lá, escambichada, morta na cadeira. E aí a gente vai, toca nela, acorda ela, e ela fala que a gente está curioso demais e que somente a morte para curar isso. E mete safra na gente. O vídeo original, o vídeo do Lance, ele é um pouco extenso, ele tem quase 3 minutos, eu não quero deixar esse vídeo muito grande, então eu vou deixar aqui as partes que eu achei mais interessantes, que realmente interessa para a gente aqui ver. No vídeo dele, ele explica as técnicas, o que ele usou, como é que foi desenvolver os códigos para restaurar esses conteúdos que foram cortados pela FromSoft e tudo mais. Então vamos ver. Olha o que eu vou fazer. A Maria está lá morta. A Maria está lá morta atrás dele. Olha só, presta atenção. Ela está lisitíssima da sua. A Maria está lá morta. A Maria está lá morta. Ainda não acabou Agora com mulher, muda algumas coisas Ainda não acabou Então os segredos da igreja foram fechados Bom hunter, perdido em um nó O que você achou dessa legenda espelha e da igreja da igreja? Eu sei o que você fez para eles Não é sua culpa O nó que ajudou eles E agora eles são livres Ele colocou outra opção Algumas mudanças Pocas Tão gentil, né gente? Olha só o que ele faz Olha só Ele mata ela, ela vai mudando de posição into the cutscene that follows this, including a whole different take of every spoken line she has, so let's enjoy a wholly unused version of her cutscene speech here. You girl are insufferable. Oh, I know very well how the secrets beckon so sweetly. Only an honest death will cure me now. Ai, essa parte chega a dar um repio. I love you from your wild curiosity. As you might assume that first line she has changes depending on the player character's gender. A primeira linha muda de acordo com o sexo do jogador. From this point forward, everything proceeds as it normally would in the final version of the Old Hunters expansion pack. However, there's something else we need to take a look at. We recall from her original corpse that it's possible for Simon to kill Maria here instead of the playable, and that outcome too is now available to us. So, as we saw when we first arrived at the research hall, Simon told us to kill Maria. Go on. Kill Maria at the hospital clock tower. It's original. She hides the real secret. However, now he has a little more to say. Once we find Maria alive and speak to her, we can leave without killing her. Hmm. Look at you. That glint in your eyes. If we do this and return to Simon, he'll chastise us for our... Ah, he'll be back to see the dialogue that was actually cut from the game. Go on. Kill Maria at the astral clock tower. Can't stand the thought of cutting her down. How positively naive of you. With this done, he decides to take matters into his own hands. That's very cool. If we leave the area and return, we'll notice that he has left the area. Maria after this means we'll find her dead. With the original, as if killed by... Aí ela tá morta. Ele foi lá e matou ela. O Simon. A partir daqui é normal. Galera, então é isso. O que vocês acharam? Vocês gostariam de ter isso originalmente hoje em dia? Ou vocês preferem o jeito que a Maria foi entregue pra gente? Hmm? Deixem aí nos comentários. Eu particularmente gostei muito do diálogo ali que ela teve com a gente. A gente chega, ela tá viva, poder conversar com a gente e tal. Foi um diálogo bem mais amigável e tudo mais. Eu acho que aquele diálogo não me decepcionaria de forma alguma. Então, assim, galera, eu gostei muito de ver as outras opções, as outras coisas que a FromSoftware pensou. Quais eram as outras coisas que eles estavam pensando em colocar ali, o que eles estavam planejando, fazer com a Maria, enfim. Então, eu achei muito interessante. E aí você, o que você achou? Você achou legal? Deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa aquele like. Se você não é inscrito, inscreva-se. E eu vejo vocês na próxima. Beijo. Tchau, tchau.